Sejam muito bem-vindos aqui à explicação habitual a cada mês do secundário novo. Desta vez é o evento secundário de julho, que é o Deadpool e Wolverine, buta alfa. E preparem-se porque desta vez é um evento simples. É quase como um mensal, número 2 do mês, onde está quase tudo concentrado no próprio secundário, um bocadinho fora, não muito, mas intuitivo, e pode ser algo que vai ser então constante, ou pode ser porque também vai haver as incursões da saga dos jogos do arcade. Esperemos que seja o primeiro, mas vamos então focar-nos apenas neste secundário. Por isso, aqui estamos então no documento de julho, onde vai aparecer aqui todas as coisas que serão importantes para este mês, ficarão apenas todas contidas num só documento. É algo que eu gosto de fazer, o de junho chegou a mais de 200 páginas, e este já tem bastantes por causa da live da Kabam. Portanto, estes aqui serão os tópicos a falar, a estrutura, recompensas da própria missão, os eventos e objetivos solo, relembrar a saga com alguns pontos importantes, o posto comerciante que continua sempre igual, mas é importante passar pelo menos por lá, e então o cristal também do mês. Portanto, vamos começar com a estrutura deste evento. É de 10 de julho a 7 de agosto, e como eu disse, a estrutura será então semelhante ao mensal, mas com missões semanais. Agora, há algumas dúvidas, que eu não tenho 100% de certeza de como é que serão na versão completa, porque a informação do evento saiu muito perto do final da semana passada, e eu estou a gravar isto no início da semana, ou seja, ainda não está ninguém na Kabam para trabalhar, mas se houver assim algum tópico bastante importante que é preciso esclarecer, eu vou colocar nos comentários afixado para vocês saberem, e o resto vão ser aqui assumir algumas coisas, ou até mesmo pequenas informações que eu tive ainda da Kabam antes de começar então o fim de semana, e não poder ter então essas respostas. Portanto, primeiro, haverão então 5 níveis de ameaça, dificuldade, e não há limite nem de entrada, nem custo de entrada. Eu assumo que haja, por exemplo, custo e energia por cada passo, semelhante ao mensal, mas isto, pelo menos pouco me parece, quer dizer que cada pessoa pode fazer os níveis de dificuldade que quiser, e vários deles. Ou seja, podem fazer o nível 5 e 4, e quando chegar às recompensas vão perceber porque é que isso pode ser bom. Eu acho que é possível, já que é algo simples, e até é bom porque em relação a um evento solo é bom fazer vários níveis, mas não tenho aquela 100% de certeza se é possível ou não. A única coisa que é garantida é que não há limite de entrada, nem custo de entrada, e isso está então no post oficial. E haverá também de algo, o que é bastante importante, porque é o evento que seria para o Deadpool 3, já que não há o mensal do Deadpool 3, e também haverão vários caminhos para fazer, que isso também não tive então confirmação, mas talvez 2, talvez 3, não assumo que seja muito mais do que isso, porque tendo em conta que é cada semana, e temos, por exemplo, o secundário anterior, que ao todo era para conseguir 4 passagens por semana, e era um bocadinho mais complexo. Aqui deve ser, por exemplo, tal como o mensal, ter algum tipo de tema no caminho interior, não haver lutas individuais, e depois sem haver o boss diferente, não sabemos ao certo a quantidade de caminhos, mas podemos bater aqui esta noção. Depois, há então é recompensas ao computar e ao explorar. Por isso é que eu posso pensar que, por exemplo, pode haver é 2 caminhos, que é então o caminho de computar e o caminho de explorar, ao fazer os 2 ao mesmo tempo. Mas então também não há recompensas ao repetir a missão. Pode ser bom repetir a missão, e já vão perceber-me porquê mais tarde. Portanto, as recompensas ao computar são sempre iguais, pelo que eu também assumo, já que estava a recompensa de computar, e depois a recompensa de explorar cada semana. Portanto, é de assumir que seja ao computar, cada semana dá aquilo, e ao explorar dá a outra parte específica. Quando formos as recompensas, também já vou explicar mais. Então as recompensas vão mudar na parte da semana, no que toca aqui ao explorar, tenho nada aqui a dizer, mas haverá então objetivos solo de cosméticos, e o evento solo para usar campeões da saga, especialmente dentro do secundário. Portanto, não é o mais importante, lá está tudo mais concentrado dentro da própria missão, mas ao mesmo tempo, temos a parte o evento solo, que é um evento solo semanal, onde há marcos e há posições. Onde há, por exemplo, o mistério, e os cristais de Magnetron habituais agora dos secundários, para a parte dos marcos, ou seja, a garantia de apenas pontuar. Está isso. E nas posições, que depende da pontuação de cada jogador, há fragmentos do mês, e seleitores de imagens de perfil retro. Ou seja, é algo que podem saltar, mas quiserem, é intuitivo de fazer. A seguir, então, as recompensas que eu assumo que sejam de cada nível de dificuldade. Ou seja, temos a recompensa de computar cada semana, e as recompensas de explorar cada semana. Ou seja, o computar repete 4 vezes, portanto, por exemplo, aqui seria 2.000 fragmentos, não é 7 estrelas? Não é 7 estrelas, é 5 estrelas. E 4 cristais, 4 estrelas, porque é 1 a cada semana, e vamos despertar o classe grau 4 em cristais, e etc. E eu também assumo que seja assim, porque eu tive a comparar, ao mesmo tempo que fazia isto, a versão de junho, com a versão agora de julho. E as recompensas são até bastante semelhantes, se fizemos os totais possíveis de junho, versus os totais possíveis de julho. Pronto, agora já está ali corrigido, a ser os fragmentos 5 estrelas. Os 7 existem, mas não é no nível 1. Portanto, agora podemos então aqui somar tudo, e ver os totais de fazer o nível 1 do secundário, onde há então os 2.000 fragmentos, 5 estrelas, os 4 cristais, 4 estrelas, 3 cristais do catalisador da classe grau 4, ou seja, 150%, e depois a gema, 4 estrelas, para 1 cristal, depende da classe, e a básica também. No nível 2, sobe para fragmentos 6, dá 5.000, depois conseguimos formar um catalisador básico grau 5, temos agora um cristal da gema despertar, 5 estrelas, aqui um bocadinho da liga da classe grau 1, com cristal de 10%, e pó primordial grau 1, ou seja, 4 e 5 estrelas. Não é muito, mas já ajuda. Se for o nível 3, basicamente evolui tudo o que estava aqui do nível 2, onde, por exemplo, há o dobro de fragmentos 6 estrelas, agora é 10.000, o base grau 5 passa a classe grau 5, com um cristal de 10%, também semelhante, então, ao mês passado, a gema despertar agora é básica, a huiga, que era grau 1, agora é grau 2, um cristal de 10%, e o pó primordial agora é 100. Portanto, aqui, se der para fazer os dois níveis ao mesmo tempo, é 150 de pó primordial grau 1. Algo que tem-se visto já no mês passado, e o que continua é, acabamos de andar com o tempo um bocadinho mais no pó primordial. Faz algum sentido, lá está, era para dar, por exemplo, esse incentivo para começar quando foi lançado, mas, ao mesmo tempo, podia, por exemplo, aumentar o pó grau 1, mesmo que fosse nos níveis mais acima, que era para, por exemplo, subir alguns campeões, que são, por exemplo, mais para troféu ou mais para coleção, guardar ou até ajudar nas arenas. Só que, se der então para fazer, por exemplo, o secundário nos níveis abaixo, quem é como eu, exemplar ou até destruidor, pode vir aos níveis abaixo e conseguir o pó primordial grau 1 também. Bem, na parte do nível 4, já sobe para 20 mil fragmentos 6 estrelas, o catalisador de classe grau 5 agora é 1 inteiro, num cristal também, mas é inteiro, gema despertar 6 estrelas também num cristal, agora a liga de classe grau 2, é 5 cristais da 10%, e começa a aparecer aqui o pó primordial grau 2, com 50 desse pó. Se for, então, em nível 5, aumenta muito mais, é semelhante até também ao mês passado, com 8 mil fragmentos 7 estrelas, 2 mil da titã, 20 cristais de 5% do classe grau 6, ou seja, dependendo da sorte, é 1 inteiro, lá está, são cristais, não é mesmo um seletor, temos um carinho de alfa grau 4, com 10%, temos a gema despertar 6 estrelas básica, relíquia 6 estrelas, com 2.500 fragmentos, já que o resto não está presente na missão, mas há a possibilidade de comprar na loja, e 100 de pó primordial grau 2, portanto, por exemplo, também, se tem para fazer os dois níveis, é 100 daqui, e 50 daqui, portanto, conseguimos 150 do grau 2, é bastante bom, e novamente, semelhante ao mês passado, o que é bom, porque então, fragmentos de titã, começam a ser comuns, no secundário, depois, temos o evento solo, que será, então, algo mais para ajudar a cada semana, e tem aquela parte das posições, onde é para usar os campeões da saga, que há traduções diferentes, há lucidez, e foi-se, e depois há a casa dos espelhos, e desviar, são o mesmo, se procurarem, por exemplo, campeões da saga, tem a parte mesmo de ver atacantes e defensores da saga, é mais fácil, se não, há a minha imagem no Instagram, que até junta todos os campeões disponíveis, e no Instagram, é mais fácil de guardar a imagem, e ver ao mesmo tempo, enquanto estão, por exemplo, a fazer este tipo de coisas, mas vai estar, é para usar, então, esses campeões, para vencer lutas, em qualquer modo de jogo, exceto praticar, como é que costume, para ganhar 5 pontos, se for dentro do secundário, é que começa a evoluir, agora, eu não sei se, por exemplo, dá para pontuar 5, mais, os que são dentro do secundário, porque lá está, é usar, e vencer qualquer luta, e depois, vencer num momento específico, que é o secundário, portanto, por exemplo, aqui, se vencerem no nível 1 da ameaça, cada luta vencida, com o campeão da saga, seria 15 pontos, ou seria 10 pontos, não sei, mas para poupar aqui espaço, é sempre o mesmo, é usar esses campeões, para vencer em geral, e vencer, a cada nível do secundário, portanto, nível 1, 2, 3, 4 e 5, se for no nível 5, é mais pontos, e cada semana, para os marcos, é preciso 160 pontos, portanto, intuitivo, não é difícil, mas está, 3 lutas, já deve ser suficiente, especialmente, se for então, a ideia dos 5 pontos adicionais, só para vencer lutas em geral, mais os 50, do nível, 5, mas depois, há a parte, das recompensas, onde quem é provado, e acima, tem 27 mil de mistério, no evento solo, mas é, em 10 marcos, se forem exemplar, ou acima, pelo que eu sei, há então, é, o adicionar, dos cristais de magnetron, e o comprimir, do mistério, mas para ser mais fácil, quem é simplesmente, exemplar, e acima, terá, a cada semana, mais um cristal, de magnetron, e algo que será importante, é pensar nos totais, todos, porque, então, sumando isto tudo, dá, 108 mil de mistério, no final do evento, todo, e se forem exemplar, ou acima, 4 cristais de magnetron, e, o que me disseram, na cabão, é que haverá, então, o quinto cristal habitual, no correio, no início do evento, porque, a ideia de, ter então a saga, era, o evento solo do secundário, além da loja, do posto do comerciante, haver, 5 cristais, por mês, portanto, se há 4, de 4 semanas, tinha que haver, outra forma, de obter, esse quinto cristal, mas, ao mesmo tempo, há parte, das posições, vai estar, a cada semana, há também, isso, onde há os fragmentos do mês, que eu apenas uso aqui, a imagem dos fragmentos de cavaleiro, só para ter então, aqui um exemplo visual, e vocês perceberem, e tem aqui, cristal do mês, mas também, quem ficar no top 10, consegue ter, um ou dois, seletores dessas imagens, de perfil retro, portanto, há 4 possibilidades, basta há 4 semanas, de tentarem ficar, no topo, deste evento, e se der para fazer, então, os níveis abaixo, podem tentar formar, alguns pontos, ao repetir o secundário, várias vezes, e acho que é a primeira vez, que vemos um secundário, a ter algum tipo, de recompensas, de posição, pelo que um membro, não há nada, mas posso mostrar, esquecer de alguma coisa, há muito tempo atrás, o que, por um lado, até é bom, porque, não é algo, que é obrigatório, participar, é fragmentos do mês, e é cosméticos, que é as imagens de perfil, portanto, se quiserem participar, participo, se não, é simplesmente, fazer aqui, os pontos mínimos, para obater o mistério, e os cristais, de magnetron, que vai estar, se for então, como está aqui a aparecer, intuitivo, é cada semana, vai ser 3 lutas, talvez 4, com alguma dificuldade, se for em níveis mais abaixo, mais algumas, mas é algo intuitivo, intuitivo, e, é algo que, se quiserem puxar mais, podem puxar, porque, mesmo se não fizerem muito, só fizerem então, o mínimo possível, tem 1.000 fragmentos do mês, a cada semana, portanto, no final das contas, será 4.000 fragmentos, se fizerem os mínimos, a cada semana, ou então aqui, subindo então, para este lado, seria 16.000 fragmentos, estiver a fazer as contas bem, mas acho que sim, que é 4, 8, 12, 16, portanto, é bastante bom, bastante automático, mas também, há algo que podem saltar, depois, também há algo que podem saltar, que é, os objetivos solo, que haverão aqui, dois objetivos solo, que eu não sei se são semanais ou não, porque não especifica, são por exemplo, dividir a ideia de, ser duas semanas um, duas semanas outro, eu acho que não, mas é importante, pelo menos, realçar isso, e é, vencer 10 lutas, com os campeões, gama, ou contra, os campeões gama, e outro objetivo, que é vencer 10 lutas, com ou contra, os campeões, jovens, vingadores, e, pelo menos, o que está listado, é, um título associado, e imagem de perfil, associada, ou seja, pode haver, por exemplo, fragmentos do mês também, é algo que pode acontecer, apesar de não estar listado, costuma ser um pouco mais comum, de ver, mas ao mesmo tempo, lá está também, é algo intuitivo, ou que pode evitar, porque se é com, ou contra, o próprio secundário, vai vos ajudar, o próprio mensal, vai vos ajudar, portanto, não tem que se preocupar muito, e algo positivo, mesmo deste mês, é isso, haver mais simplicidade, neste secundário, tenha só medo, que possa ser novamente, apenas porque há também, as incursões, ao mesmo tempo, mas para evitar confusões, teria daí, então, a palavra semanal, porque deve ter ficado, aqui da parte de trás, quando foi o evento solo, de ter aí, evento solo semanal, que esse sim, é que é semanal, e os objetivos, não são, depois, então, o total de mistério, é então, esses 108 mil, que se consegue, graças ao evento solo, portanto, é apenas um sítio, para o mistério, todo o mês, e é proporcional, porque pensando também, no mês passado, havia mais, mas era 135 mil, por serem 5 semanas, portanto, era mais 27 mil, por outra semana, ou seja, pode ser também, algo consistente, para se saber, que a cada semana, de qualquer secundário, vai haver 27 mil, de mistério, há também, aquela parte da pista dupla, pode ser importante realçar, mas, isso é, quer gratuito, quer aqui, portanto, também, é algo importante, mas, pensando então nisto, relembrar que, tendo em conta, que é então, um novo mês, há então, a possibilidade, de novamente, ir ao posto comerciante, comprar 10 cristais, da Miss Marvel, da Capitã Marvel, os cristais do Magnetron, isto aqui do posto, é a cada mês, as ofertas restantes, do secundário, como por exemplo, fragmentos de campeões, catalisadores, e etc, isso é a cada semana, portanto, eu vi muitas pessoas, a perguntar-me, quando é que podíamos, comprar cristais, é a cada mês, o mesmo aconteceu, com as pedras rúnicas, portanto, dentro da loja, haverá sempre, no final da saga, 30 cristais, 10 por mês, portanto, podem ver aqui, para se relembrar, que há então, a ideia de 10 por mês, no posto comerciante, 5 por mês, no evento solo, do secundário, temos agora, este caso de, pelo menos um cristal, tem que vir no correio, depois pista dupla, a parte gratuita, que tem então, 30 cristais, sim, 30 cristais, ao longo da saga toda, 10 por mês, e também temos, exibição das guerras, que vai então, também acontecer, este mês, temos também, os objetivos do campo de combate, que, já vamos a mais de metade, da temporada, do campo de combate, portanto, se não estiverem a fazer, se calhar os objetivos, é mais complicado, obter a 7 estrelas, podem por exemplo, obter aqui, 6 e algumas pedras, do evento, ou até aqui, gemas de aprimoramento, entre campeões, 5, 5 não, 6, 4 para 5, e 7, 1 para 2, e depois também, por fim, haverá então, as incursões, que também vão acontecer, este mês, com a comprimição, não existe a palavra, mas por, o comprimir, das incursões, devem ser 25 zonas, serão 15 zonas, depois, então, lembrar aqui, o posto comerciante, porque, cada pacote, então vai depender, do nível de progressão, e haverá limite de compra, a cada semana, por exemplo, aqui, temos então, os custos, e recompensas, de cada pacote, em provado, onde há, os cristais, que é, chance 3, quase garantida, e pequena chance, de 4 estrelas, pedras características, e os catalisadores, também, aqui, fragments de campeões, pedras e catalisadores, isto tem sido, algo comum, já, há bastantes meses, portanto, se quiserem, há sempre então, os vídeos dos meses passados, para abordar isso, tem os capítulos, sempre para ver isso, tem o documento, se quiserem então, confirmar aqui, as recompensas, mas, isto tem sido, algo bastante comum, portanto, por exemplo, aqui em provado, tem aqui estes pacotes, tem estes, com pedras, ISO 8, e catalisador básico, grau 4, pedras em cristal, alfa grau 1, e ISO 8, e depois aqui, este último, que é ISO 8, e tem ouro, e depois, tudo isto, vai evoluindo, com base, na progressão, por exemplo, aqui, é que estão alguns recursos, de relíquias, até o super evento, removeu alguns recursos, de relíquias, algo se calhar, para simplificar, também o sistema, mas, poderão ver, por exemplo, que aqui o secundário, também fez exatamente o mesmo, só havia no nível 5, ou está-me a dar impressão, é que tinha, então, arruíquia 6 estrelas, mas, como há a possibilidade, de se comprar, no posto comerciante, há sempre essa ideia, portanto, não está algo perdido, podem usar, o mistério, para comprar, o que quiserem vocês, é algo bom, também, destas novas estruturas, do secundário, temos aqui, fragmentos 5, temos, alfa grau 1, em fragmentos, e em formado, mesmo, depois aqui, temos, o cristal lendário, que é 4 estrelas, com chance de 5, pedras 5, alfa grau 2, o catalisador, de quase grau 4, em cristais, pedras 5, em cristais, base grau 4, normal, é básico, e depois aqui, novamente, o pacote, de ISO 8, e de ouro, e sempre aqui, a cada semana, a subir, este ouro, e o ISO 8, e lá está também, com base nos níveis, de progressão, por exemplo, aqui, era conquistador, e não coacionado, para cavaleiro, há mais recursos, de relíquias, aqui também, alguma parte, relíquia 3 estrelas, mas também, catalisadores, para subir os campeões, algo que também é importante, por exemplo, pensar, é que, dentro da missão, do secundário, havia, era base, grau 5, classe grau 5, e classe grau 6, e depois, claro, um bocadinho, de alfa grau 4, mas, por exemplo, não havia, alfa grau 3, grau 3, e é bem, não havia, por exemplo, base grau 6, portanto, pode ser bom, usar então, esta parte, do posto comerciante, para comprar, os recursos, que faltam, é um equilíbrio, bastante bom, e é bastante bom, ver mesmo, este, voz a morrer, e tudo, é muito bom, ver então, o posto comerciante, a ficar, porque parecia mesmo, no início, que ia ser, algo só da saga, ex mágica, mas não, o mistério, tem sido a moeda, de troca, de todo o secundário, agora, era bom, se a loja fosse melhorada, já passou há alguns meses, seria bom haver, pequenas melhorias, e lá está também, que é, há então agora, esta parte de consistência, se acabamos, quiser por exemplo, melhorar, algum tipo de recompensa, e ser consistente, a cada mês, portanto, a única coisa, que tem que fazer, para balancear, é dar o mistério, que quiserem, e balancear a loja, semelhante ao super evento, que então, juntou aqui, bastante bem, a ideia de, estar a conseguir, as coisas, mas está tudo, concentrado, num só sítio, portanto, é mais fácil, de melhorar, de equilibrar, de gerir, do que ter então, vários pequenos cantos, para mudar, tal como por exemplo, vós não morras, ter a ideia de, ao mesmo tempo, ter o evento solo, e os objetivos solo, apenas ajudarem, um bocadinho, com algumas coisas, como por exemplo, os fragments do mês, ou com os geméticos, enquanto a missão, em si, do secundário, é que ajuda mais, para ter as recompensas, principais, do mês, concentrar, as coisas, num só sítio, e simplificar, aqui, as coisas, portanto, ter então, também aqui, o posto comerciante, constantemente, a ser então, a fonte principal, de recompensas, é algo, bastante positivo, mas que lá está, eu acho que seria, bastante bom, se houvesse, possíveis melhorias, ao longo, do tempo, por exemplo, não temos relíquias, nenhumas, há já, anos, o que é um bocadinho, estranho de pensar, mas ao mesmo tempo, podia haver, por exemplo, novas formas, de por exemplo, conseguir despertar, ou subir as relíquias, mesmo que não fosse, por exemplo, logo as 6 estrelas, já que já apareceram, alguns recursos, para subir, as melhores relíquias, mas podia ser, por exemplo, algo também, para melhorar, nesse sentido, e pelo menos, as relíquias que existem, estarem no máximo possível, nem que fosse, simplesmente, para começar, melhorar as relíquias, 3 estrelas, ou 4 estrelas, e depois, no futuro, é que melhoraria, por exemplo, as relíquias 5 e 6, mas agora, ficamos então aqui, valente, enquanto eu estava aqui a falar, e passando as páginas, quisessem por exemplo aqui, dar uma olhadela, enquanto eu falava, mas lá está, aqui em valente, temos por exemplo, o primeiro pacote, que tem, quase grau 5, e recursos para subir, as relíquias, com ligas, quase grau 2, e quase grau 1, aqui, é, base grau 2, com quase formar, uma e um bocadinho, depois aqui, o base grau 5, relíquia 5 estrelas, daqui, temos, base grau 5, também formado, mais fragmentos 6, e pedras, 6 estrelas, em cristal, mas temos aqui, estes seletores, que tem sido das melhores coisas possíveis, destes 9 escondários, que é, nós é que escolhemos, se queremos, obter, um alfa grau 3, ou um base grau 6, e como é cada semana, temos aqui, este pacote, que tem 2, para conseguir obter a cada semana, e temos o outro, aqui, que faz exatamente o mesmo, portanto, a cada semana, há 4 seletores destes, e podemos escolher, o que nós quisermos, e não sai muito caro a cada semana, pensando então, no total, de conseguir 27 mil, por semana, e precisar de 16 mil, por semana, além de conseguir, por exemplo, fragmentos, aqui 7 estrelas, para juntar, àqueles 8 mil, que vêm do nível 5, portanto, temos então, 8 mil, e depois de mil, a cada semana do secundário, temos, 12 mil fragmentos, 7 estrelas, disponíveis, ao longo, deste secundário, além então, dos catalisadores, do mistério, que podemos escolher, o que quisermos, e etc, por exemplo, aqui, há então, alfa grau 2, a liga, básica grau 3, estes vetores, e por fim, aqui, o pacote com liga celestial, ISO 8, e 3 milhões de ouro, a cada semana, algo que tem visto também, muita malta, a comentar é, por exemplo, a falta de ISO 8, o posto comerciante, tem ajudado aqui bastante, não acho que é algo, que convém dar valor, pode haver mais, sim, acabei de dizer, que podia ser então, uma boa ideia, melhorar este posto comerciante, agora que já passaram, há alguns meses, mas olhem aqui, a cada semana, 60 tijolos, enormes, de ISO 8, e 3 milhões de ouro, eu acabo sempre, por escolher, por exemplo, aqui, o pacote, que tem fragmentos 7, depois aqui, o pacote, que tem novamente, os vetores, de básico e alfa, e também aqui, às vezes, os pacotes de ISO 8, de ouro, e até a liga celestial, que também pode dar, algum jeito, depois, há o cristal, do mês, que a tradução, que eu assumo que seja, é bolas de cabeça, e bolas estranhas, porque é, hairballs, and oddballs, portanto, a tradução deve ser esta, e tem então, campeões relacionados, a tudo isto, campeões de gama, campeões dos vingadores, jovens vingadores, capitões américas, vilões, desses campeões, e etc, por exemplo, temos então aqui, o senhor sinistro, temos o caveira vermelha, temos a dominó, temos o Loki, e depois temos aqui, vários gamas, como o Hulk imortal, temos aqui o Sasquatch, mulher Hulk, temos aqui então, jovens vingadores, como então, o Icano, uma Viva Visão, como a Kate Bishop, e depois claro, alguns campeões, que não encaixam tanto, com o Icarus, não sei porquê, como por exemplo, a parte da Elsa, e do Deadpool X Force, ok, mas já está, esta ideia é sempre, de equilibrar os cristais, mas é bom, por exemplo, para talvez obter, alguns 6 estrelas, destes campeões, alguns melhores, alguns piores, mas muito boa sorte, nos cristais, deste mês, que como poderão ver, pelo que se sabe, não há muitos fragmentos, portanto, é por isso, que eu assumo, por exemplo, que aqueles objetivos solo, tenham também, alguns fragmentos do mês, porque é uma lista bem grande, de campeões, para não haver assim, tantos fragmentos, neste mês, mas temos que esperar, para ver, portanto, novamente, se houver alguma novidade, ou esclarecimento aqui, da Kabam, sobre alguns dos tópicos, que eu aqui falei, por exemplo, aquela ideia de repetir, os níveis de dificuldade diferentes, ou aquela ideia, por exemplo, dos fragmentos do mês, ou algum outro tipo de assunto, que a Kabam, então me diga, depois de eu fazer este vídeo, que já vem tarde, para eu editá-lo, antes de sair, então, publicamente, eu o colocarei nos comentários, para vos avisar, e ficará fixado, se não, este vídeo ficará, então, aqui à espera, para vos ajudar, a saber a explicação do secundário, mas também, as recompensas, de todos os níveis de progressão, e depois, quando chegar, então, o evento, haverá, então, aquele guia habitual, bastante rápido, para abordar o secundário, já dentro do jogo, mas não quero explicar aqui mais, este vídeo, é como costumo, então, aquele 20 semanas cheio de conteúdo, com a live da Kabam, notas de lançamento, aqui o secundário, houve também um mapa de teorias, para os campeões dos próximos meses, por isso, se quiserem, é apenas seguir aqui para o canal, ou então, seguirem para o vídeo, das teorias, com esse mapa narrativo, um dos conteúdos, deste fim de semana, e há muito mais agora, neste início, da nova semana, por isso, fico por aqui, espero que tenham gostado, e até à próxima, fui!